Como é que a gente define uma biblioteca, Viviane? Até pouco tempo atrás a biblioteca era um local de pesquisa somente, de silêncio e de muita disciplina, inclusive. Hoje a gente tem uma biblioteca viva. A gente parte de um conceito onde a biblioteca precisa ter movimento. E não só movimento em relação a empréstimos de livro e de acervo, mas movimento de pessoas e atividades também. Então hoje a biblioteca é um espaço de reflexão, de discussão e também de celebração à literatura. E muita gente procura por elas ainda? Sim. Apesar de que a gente está aí numa era digital onde as pessoas têm acesso à informação, a gente ainda tem um movimento bacana nas bibliotecas e a gente sempre trabalha com esse intuito de manter esse público e ainda continuar nessa formação de públicos que ainda não chegaram até nós. E quando eu falo com você, você já tocou nesse assunto, na era digital, está tudo muito fácil. Hoje na palma da mão, o celular, coisas instantâneas. Como que se motiva a leitura? De que forma vocês, diretamente ligados à biblioteca, procuram incentivar? Para que não se perca? Para que se tenha, se conquiste esse gosto pela leitura? Sim. A leitura é um desafio constante e não é de hoje. Há muitas décadas já se fala sobre esse desafio. Com a era digital, então, o comportamento de quem já era leitor também mudou. Então a gente precisa estar sempre se atualizando e buscando novas alternativas para manter esse pessoal aqui e para trazer aquele pessoal que ainda não chegou até nós. Mas quais são os recursos que a gente usa hoje? Partindo do conceito de Biblioteca Viva, a gente mantém uma programação ativa aqui no espaço para que a gente consiga trazer esse público através não só dos empréstimos de livro, que são abertos para a comunidade, inclusive, mas através de atividades que também têm relação com outras linguagens, como teatro, artes visuais, oficinas de escrita e que vão até as oficinas práticas também de contação de história e de teatro. Então a gente busca dinamizar as atividades aqui dentro para que as pessoas sintam interesse e se aproximem cada vez mais desse espaço. Porque quando a gente lê, né, não dá para descrever. É tão importante. A gente se vê lendo aquela história, viaja junto, né? É apaixonante. Com certeza. O hábito da leitura, ele se apropria da pessoa de uma maneira que ela não consegue mais se desvencilhar desse gosto e desse hábito e muitas vezes diário. Então hoje a gente tem o acesso à informação que foi facilitada, obras na palma da mão, as pessoas têm acesso muito facilmente, mas o que a gente percebe também é a superficialidade na leitura. Então hoje a gente tem um público que trabalha com uma leitura digital numa tela que ela tem como natureza atualização constante. Então, mesmo que ele esteja fazendo a leitura no celular, por exemplo, ele vai ser tentado pelos sequestradores de tempo, que a gente fala, né? São as notificações que chegam constantemente. O tempo todo. O tempo todo. Ele vai ser notificado que chegou um vídeo novo, que tem um filme novo entrando em um streaming. Então a atenção dele é roubada e essa leitura acaba ficando superficial e fragmentada. Qual é a diferença do livro físico? É que ele não tem essa preocupação, né? De estar ali o tempo todo conectado com essa rede social, com esse streaming, com esse aplicativo. Ele consegue se manter longe dessa necessidade constante de estar ali conectado. Dessa distração, né? Que chega o tempo todo. Exatamente, dessa distração. Mas a tecnologia em si, ela não é um problema de todo mal. O problema seria o foco mesmo e a concentração que ela é prejudicada, né? Mas a tecnologia, ela também pode ser, inclusive, um parceiro. Uma variada. Para que a gente consiga divulgar livros, histórias, para que a gente consiga ampliar ainda mais esse nosso espaço. Importante incentivar a leitura desde criança, né, Vivi? E hoje nós temos aqui alguns clássicos também que são bons para leitura, né? São ótimos. Uma delícia. E quando você vai começar também não é para ir lá ler um livro inteiro, um meio livro. Não. Há algumas páginas no dia, né? Sim. Ah, ler dez no dia, onze no outro, doze. Quando você vê, você vai mudando. É como se preparar para uma maratona, né? É. A gente não pode sair achando que você vai concluir uma maratona sem ter treinado para isso. Então a leitura é uma prática constante e ela começa de uma maneira pequena para evoluir e se tornar algo grande. Então qual que é a indicação? Se você nunca leu um livro ou não gosta de ler, ou um livro, né, pela sua extensão assusta, a nossa sugestão é comece por textos curtos, contos, por exemplo. São textos com muito sentido, com muito conteúdo e que eles são rápidos. E aí você vai conseguir terminar essa história. Vai começar e já vai terminar. E aí você vai querer saber qual que é a próxima história desse livro, qual é o próximo conto. E outra, eu já vi a recomendação também de muitos profissionais da área da saúde, inclusive, recomendando a leitura, né, para muitos momentos. Precisa desligar um pouco do trabalho que está lá. Pega uma leitura, vai, né, um livro para você ler num momento. Tira uma folga para você, né, e ocupa a cabeça então com uma leitura saudável, gostosa. Então são muitos benefícios, né, que a leitura pode trazer. A capacidade, né, do aumento intelectual é uma delas, porque ela trabalha com a imaginação, mas ela realmente é vista também como uma aliada para as questões da saúde mental. Por exemplo, quando você faz a leitura, você está trabalhando também com a memória. E isso pode ser um aliado na prevenção, inclusive, do Alzheimer. A gente também tem a literatura como um processo terapêutico, que ajuda a reduzir ou a prevenir doenças como... Não doenças, né, mas questões relativas à saúde, como ansiedade, o estresse. A leitura também é vista como um costume que é calmante, então ela também pode te ajudar na questão do sono. Então, uma dica para o pessoal de casa, né, leia. Leia, leia sempre que possível e, assim, não se cobre muito. É como a gente falou da maratona, né, não dá para você já sair pegando um livro de mil páginas com essa meta e com essa cobrança que talvez você desanime no meio do caminho, né, não está preparado ainda. Comece por textos curtos, comece lendo por um período pequeno durante o dia, para que isso vá entrando na rotina e para que isso também te faça falta. Porque vai chegar um momento que, quando o hábito estiver construído, com certeza vai fazer falta e a gente já não consegue mais viver sem a leitura. Não tem jeito. Aí você carrega o livro para todo lado, na bolsa, na mala, na diagem, né, onde você for estará junto. Exato. Muito bem, obrigada, tá, por participar conosco aqui no quadro Mosaico, no TV Total. Eu que agradeço. E a gente ficou muito feliz, assim, de você nos receber aqui e conversar com a gente, fazer esse bate-papo bacana sobre a leitura, literatura, enfim, e isso incentiva a leitura também. Obrigada. Eu que agradeço. E fica o convite, né, vem até a biblioteca, empreste seu livro, vem bater um papo aqui com a gente e conheça a nossa programação cultural também, né, que a gente trabalha aqui com atividades. E agora, né, vem até a biblioteca, empreste seu livro, né, que a gente trabalha aqui com atividades, né, que a gente trabalha aqui com atividades.